Por muitos anos lado a lado, na mesma estrada caminhando A mensagem de amor e esperança, das canções aos amigos levando Obrigado aos incentivadores que acompanharam nossa trajetória Nos ouvindo através do rádio, em momentos felizes de glória Nos ouvindo através do rádio, em momentos felizes de glória Hoje apenas ficou a saudade, dos momentos bons que se passaram Dos bailes e festas que um dia, o Roda de Amigos tomou Casamentos e aniversários, domingueiras lá no CTG São momentos que ficaram guardados, que jamais eu irei esquecer São momentos que ficaram guardados, que jamais eu irei esquecer O destino cruel e impiedoso, vem e tira do nosso convívio Os amigos que tanto amamos, e que jamais serão esquecidos A voz forte e brilhante dos marcos, o compadre Jorge Grande Artista Zé Lourenço Gaiteiro Afamado, assim não tem coração que resista Zé Lourenço Gaiteiro Afamado, assim não tem coração que resista Zé Lourenço Gaiteiro Afamado, o destino cruel e impiedoso O destino cruel e impiedoso, vem e tira do nosso convívio Os amigos que tanto amamos, e que jamais serão esquecidos A voz forte e brilhante dos marcos, o compadre Jorge Grande Artista Zé Lourenço Gaiteiro Afamado, assim não tem coração que resista Zé Lourenço Gaiteiro Afamado, assim não tem coração que resista Intervalo da notícia Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade Anuncia aqui e seja nosso parceiro